Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Marcela Peçanha e hoje eu vou aqui plantar morango vou passar para esse vasinho aqui, junto com esse pé de fruta, esse aqui é um pé de pitanga plantei através de semente, tá? aí aqui tá pegando sol, né? eu vou tirar do outro vaso que eu coloquei lá e vou transplantar pra cá antes eu vou preparar um pouquinho aqui a terra, botar uma de mioca só um pouquinho, farinha de osso, torta de mamona, tudo orgânico, né pessoal? pra ajudar o morango a produzir, só um pouquinho, depois eu vou colocando mais um pouco coloquei aqui, ó vamos lá pegar mudinho de morango já tem aqui também, ó pessoal tem muita muda aqui de morango, ó tem outra aqui deixa eu te mostrar mas eu vou tirar daqui, ó mostra aqui pessoal estão na sombra, olha lá e não tá se desenvolvendo bem porque tá na sombra vou tirar daqui e passar por outro vaso que tá fazendo muita sombra então fazer esse transplante delas pra ver se lá, lá, todos morando aqui, aqui tem um mudinho olha lá mostra aqui aqui pessoal, tô com a minha mudinha vou limpar elas e vou replantar aqui aqui tá batendo tá tendo bastante claridade, tá batendo sol então aqui vai ser melhor pra elas vou limpar aqui né pra limpadinha ver com e é muito simples aqui plantar, ó elas vão ficar melhor, cuidado porque ela fica na sombra escondida e acaba nem dando muita tensão quando você for plantar, pessoal não enterra essa partinha aqui, ó mostra aqui pessoal onde vem um brotinho mostra mais perto ó, onde vem a brotaçãozinha aqui não pode ser enterrada toda é mais a raiz porque se você enterrar não vai brotar vai morrer aí deixa essa brotaçãozinha aqui de fora ó, outrazinha aqui vamos plantar mais em volta aqui, ó reprontar, né essa aqui já tá com frosinha vamos ter morango morango precisa pegar sol, tá pessoal? pede morango tem que pegar um solzinho que ele produz fruto tudo que produz fruto precisa de sol eu vou ter que separar se você não é inscrito, pessoal se inscreva no canal deixe seu like compartilhe, tá bom pessoal? ajuda o canal a crescer ativa o sininho pra vocês receberem toda a notificação do vídeo, tá? vão ajudar o canal, pessoal aqui, ó mais a mudinha lembrando, nunca deixar esse miolinho aqui enterrado tá? não enterra tudo deixa pra fora tô plantando perto aqui, ó do lado de cá não planta muito deixar ela mais próxima aqui quando ela estiver dando uns cachinhos de morango vou botar ela pra cá caidinha untar tirar as folhas velhas vai dar uma mudinha vai dar uma mudinha vou botar aqui agora eu vou regar adubação aqui adubação dela, pessoal tem que você pode botar esterro como de minhoca mas também tem que ser rico em fósforo também tem que botar farinha de osso torta de mamona tá bom, pessoal? vocês terem que botar o orgânico, né? aí se quiser botar o NPK pra ajudar na floração olhar bem porque reprantei, né? deixar descer a água eu rego mais um pouquinho ajeitando aqui aí depois ela vai se acomodando aqui e vai produzir os moranguinhos é isso aí, pessoal se gostaram do vídeo deixe seu like tá bom? até o próximo vídeo ficam todos com Deus tchau